Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer A gente sabe, na teoria, mas muitas vezes A gente só vai compreender mesmo é na prática Que na vida nós precisamos esperar pelo tempo das coisas É uma frase bonita de ser repetida, minha gente Mas é muito difícil de ser experimentada Quando você descobre que você não tem como acelerar o tempo É preciso viver passo a passo, momento a momento E descobrir que a vida é igual uma costura Que a gente vai fazendo, juntando as coisas E que se a gente não tem a paciência De viver esse bordado existencial, né? Nós vamos perder Porque viver é estabelecer esse embate o tempo todo A vida está nos desafiando o tempo todo Os acontecimentos, aquilo que a gente controla Aquilo que a gente não tem controle Aquilo que você programou Aquilo que você não programou E de repente estava ali Como realidade que você precisava administrar Costurar, né? A gente tem que dar um jeito nisso Aí é nesse momento que a teoria Se transforma em realidade E grita nos nossos ouvidos É o impacto que a vida tem sobre nós Isso na semiótica é bonito A gente chama isso de A comunicação que afeta Isto é Eu fico afetado por um discurso Por uma fala, por uma música A vida nos afeta E eu vejo que o sofrimento é pra todo mundo, né? A vida aconteceu Não foi do jeito que a gente queria E agora nós temos que administrar o acontecido Pô, minha gente Quantas quedas nós também temos Quantas vezes você fica aí Sem saber como fazer agora E agora É a grande pergunta, né? O que que eu faço? Como é que eu vou reagir diante do acontecido? Nós não planejamos assim E de repente a vida nos afeta Desta forma E nós precisamos dar uma resposta Porque a gente tem que continuar vivendo E a vida vai diferenciando Homens e mulheres E nesse momento Quando as coisas não acontecem Do jeito que nós gostaríamos que fosse Quanta maturidade Vem pra dentro de nós Ou não Tudo depende de como nós vamos Encarar os acontecimentos Como nós vamos administrar o ocorrido Não temos como acelerar o tempo Pudera eu, né? Acelerar esse tempo E a minha mãe ficar boa logo Mas não tem como Todo esse processo de dificuldade Tem que ser vivido dia a dia Lá no hospital Vendo tantas pessoas Tendo que conviver com suas doenças Com seus limites É muito duro, minha gente A vida não é fácil Mas homens e mulheres Vão sendo separados, né? Como que colocado Em lugares diferentes De acordo com a resposta Que nós damos Ao que nos aconteceu Ao que nos ocorreu Grandes homens Grandes mulheres Nascem neste momento Quando são capazes De encararem Um momento presente A dificuldade presente E fazem daquele momento Um trampolim para a vitória Para o crescimento Para alcançar lugares Que até então As alegrias não eram capazes de levar É pra isso que Deus Nos conduz É pra isso que Deus Entra na nossa vida Pra nos ajudar A articular essa vida Que nem sempre é do jeito Que nós gostaríamos que fosse Não desista mesmo Eu não sei o que é Que você passa O que eu sei É que muitos Que agora neste momento Estão me assistindo Passam por situações Que não gostariam Que não são agradáveis Precisam costurar aí Um momento da vida Que não é interessante Pode ser que você hoje Tenha que administrar A vida que você não escolheu ter E aí o que vai fazer? Vai jogar lá fora Não creio que seja A atitude mais interessante Pode ser a mais fácil Não é a mais interessante Pode ser que seja A mais simples Mas quem diz Que grandes homens e mulheres Nascem de questões Que se resolvem Com simplicidade Com facilidade Não É na labuta É no labor É no trabalho diário De você dar conta Dessa vida que está aí Ninguém nos prometeu Que seria um jardim de flores Ninguém nos prometeu Que seria moleza Mas nos prometeu Mas nos prometeu Que estaria conosco Que sofreria conosco Que assumiria conosco Foi a palavra de Jesus Aos seus amigos E a todos aqueles Que ficaram amigos Dele através da pregação De seus amigos Vem de a mim Todos vós Que estáis cansados Porque eu Vos aliviarei Não desista Assim como Meu amigo Não desistiu E resolveu Morrer com dignidade Assim como A minha mãe Não pode desistir Agora Você também Precisa descobrir Um motivo Para não desistir E quem sabe Hoje Deus Possa lhe dar E possa lhe esclarecer Tantas coisas Se você Der a ele A oportunidade Quem sabe Hoje Com a vida Que você não gostaria De estar vivendo Com isso Que você não escolheu Com essa tragédia Que muitas vezes Se abate sobre você Com esse peso Que a vida Muitas vezes representa Você possa ouvir Também essa palavra De Jesus Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados Trazei os fardos Que eu vos aliviarei E é um prazer Poder entrar na sua casa Na sua vida Na sua história Poder fazer parte Da sua vida Todas as questões Que nós trazemos aqui São verdadeiras Vidas como as nossas Acontecimentos Como os nossos Que quando olhados A luz do evangelho Se transformam Em matéria-prima De evangelização também Já parou Para pensar nisso? Que a mesma vida Que se transforma Em motivo de desespero É também matéria-prima De conversão Para muitos de nós Quantas vezes você parou Para ouvir alguém Dar um testemunho Da vida Da conversão De como Deus Entrou na história dela E você vai descobrir Que o motivo Que a fez converter-se Ao Senhor É igual ao seu Mas por que Que não foi Também motivo De conversão Para você? Porque talvez Você não tenha visto Este acontecimento Com os óculos De Jesus Com a lente Que Jesus nos empresta Para mim Muitas vezes É causa de desespero Para o outro É motivo de conversão Tudo depende de como Nós interpretamos O que nos acontece Tudo depende de como Nós olhamos Para os acontecimentos Que nos afetam Tudo depende de como Administramos a vida Que nós temos Não desista Do amor Não desista De amar Não se entregue A dor Porque ela um dia Vai passar Se a cruz Lhe pesou E quer se Entregar Tal como Sirineu Cristo vai Lhe ajudar É sempre bom Ter um Sirineu Na subida, não é? É sempre bom Ter alguém Que olha para você No momento daquele desespero E fala Você não está sozinho Foi o que aconteceu Comigo nesses dias Quando você Identifica os verdadeiros Amigos As pessoas Que não lhe abandonam Naquela hora Aquelas pessoas Que ajudam você A suportar Aquele momento Todos nós Precisamos disso Aliás A qualidade Da nossa vida Dos nossos relacionamentos Ela passa O tempo todo Por esses momentos É quando Você precisa Olhar para alguém Que Significa Este Sirineu Eu estou com você E vou fazer por você Aquilo que você não pode Ter um Sirineu No momento Do nosso Calvário Quem sabe O programa Direção Espiritual Hoje Possa ser um pouquinho Isso para você E nós agradecemos A Deus Se hoje tivermos A oportunidade A gente agradece A Deus Toda vez Que o programa Tem a oportunidade De ser Sirineu Na vida Na vida de alguém Obrigado pela sua companhia Grande sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus Ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente E compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas